ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Fraude, poço de combustível é lacrado por vender água no lugar de gasolina e pelo menos 15 carros apresentam problemas na zona sul da capital. Na cadeia, cinco homens são presos, entre eles um idoso e um cadeirante acusados de violência sexual contra menores de 14 anos. Em alerta, duas pessoas morrem vítimas de leptospirose na zona rural de Parintins. Preocupação, ao mês das Olimpíadas, as feiras da capital apresentam problemas. E ainda a gente mostra o resgate da história por meio das coleções. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, um poço de combustível na Avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha, foi lacrado pela ANP. O local vendia água no lugar de gasolina e pelo menos 15 carros que abasteceram no posto apresentaram problemas. Foi a primeira vez que Joaquim abasteceu neste posto. E ele não vai esquecer disso tão cedo. Passei aqui, botei 20 reais de gasolina e está aí o prejuízo. Perco um dia de trabalho, meu carro não anda. Veio em uma plataforma que não vai para cá nenhum. Está nessas condições. E ele foi só mais um, entre muitos motoristas enganados. Eu vim abastecer, normalmente, umas sete horas. Eu ia para o posto de saúde onde eu trabalho. Aí eu abasteci, normal, coloquei mais de 100 reais de gasolina e fui embora. Quando eu cheguei aqui na Coda Jás para sair no Boulevard, no Duque de Caxias, o carro não funcionou mais. Os carros que ficaram pelo caminho foram trazidos para cá de guincho. E olha, foram muitos. Pelo menos 15 veículos. Eu não andei 100 metros, o meu carro parou. Parou total e não ligava. E aí, então, tive que encostar o carro na beira da rua e voltei aqui no posto. Cheguei aqui, já tinha uma outra pessoa reclamando do carro. Aí eu resolvi comprar 5 reais de gasolina separada no balde. A gente estava negando, não, não tem problema, o gasolina está boa. E quando nós botamos os 5 reais que nós olhamos, já dava para ver a água. Levamos no gerente, ele fez o teste, tinha água. E aí, em seguida, já foi chegando pessoas. Foi chegando pessoas e aí, ó, quando tiraram do carro, olha aqui, ó, água. No local também funciona uma oficina. Para resolver o problema, os mecânicos tiraram a água dos tanques. A Agência Nacional de Petróleo foi acionada e as bombas do posto foram lacradas. Os combustíveis estão fora das pescações, né? Não só a gasolina, mas o etanol também está fora da especificação. Então, são 12 produtos que não estão atendendo as normas vigentes atualmente, né? As normas da ANP. Segundo o gerente do posto que não quis gravar a entrevista, o problema pode ter acontecido por conta de uma enxurrada durante a chuva de ontem. É que, segundo ele, a água passou por cima dessas tampas que dão acesso aos tanques de combustíveis. Mas, segundo a ANP, é improvável que isso tenha acontecido. É complexo dizer isso porque, por exemplo, a gasolina aditivada não estava, né? Então, por que seletivamente apenas a gasolina comum estaria fora da especificação? Então, não vejo muito sentido nessa afirmação. Nenhum sentido, né? Os carros que ficaram sem gasolina foram abastecidos na outra bomba. O posto só vai voltar a funcionar depois que o proprietário regularizar a situação junto à ANP. O valor da multa ainda vai ser avaliado pela agência. Hoje, a Polícia Civil realizou a operação Sustentáculo e prendeu cinco homens condenados por crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na capital. Entre os presos estão um aposentado e um cadeirante. Todas as vítimas eram menores de 14 anos. Os mandados foram cumpridos pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Todos os presos já foram condenados por envolvimento em crimes, contra a integridade sexual de crianças e adolescentes. Agora, o que chama a atenção é que entre os presos tem um cadeirante e um idoso de 72 anos. É o aposentado Agno Carvalho. Ele foi preso hoje na compensa. Nesse caso, a vítima tinha 13 anos, desse de 72. Então, é também caso de estupro de vulnerável. A gente não vai dizer o grau de parentesco dela, mas chama a atenção em razão da avançada idade dele, né? Mas isso aí não foi levado... Ele mesmo, o autor, não deve ter levado isso em consideração na hora de cometer o evento crime. O cadeirante é Antônio Mota, de 43 anos. Além dele, a polícia também prendeu o gari Rondinelli Carmo, o operador de máquinas, Paulinho Torres, e o taxista, Égil Campos. Na verdade, isso foi mandado expedido pela VAR. O objetivo dessa operação é justo a gente dar suporte à satisfação da obrigação imposta pela decisão judicial, que nesse caso é a reclusão desses autores, que já estão com sentença penal condenatória transitada e julgada, todas de quatro de estupros de vulnerável e uma de atentado violento ao pudor, porque na época ainda existia esse crime, quando ocorrido esse fato. Todos foram encaminhados para a cadeia pública no centro de Manaus. A polícia ainda deve cumprir, nos próximos dias, mais 20 mandados de prisão contra pessoas acusadas de abuso e exploração sexual. E a Secretaria de Saúde em Parintins está em alerta. É que na zona rural do município, duas pessoas da mesma família morreram vítimas de leptospirose. Outros casos da doença na cidade também são investigados. Quatro pessoas de uma família de agricultores que moram na agrovira do Bocambo, zona rural de Parintins, foram vítimas de leptospirose, doença causada pela urina de roedores. Cladivaldo Souza dos Santos, 33 anos, e Cladilson Silveira dos Santos, 37 anos, morreram na última segunda-feira. Mas os seus irmãos, Cladmilson Silveira dos Santos, 30 anos, e Guilherme Teixeira dos Santos, 14 anos, foram removidos às pressas para o Hospital Tropical em Manaus e já estão fora de perigo. Nesse caso, lá no local, podemos verificar que realmente é uma grande quantidade de ratos durante a noite. Então, fizemos todo o trabalho de orientação, fomos no local, lá onde residem os familiares dos pacientes, e fizemos toda a questão de orientar, a questão de acondicionamento dos alimentos, dos utensílios, que a gente notou que ficava muito exposto, não ficava guardado durante a noite. O setor de vigilância epidemiológica, que funciona neste prédio, está monitorando toda a situação na Agrovila do Mocambo. Segundo a coordenação, 33 pessoas foram submetidas à coleta de sangue. Elas tiveram contato com os pacientes. Na Agrovila do Mocambo, reside cerca de 800 famílias. É uma das maiores comunidades rurais do município. Tem infraestrutura de uma cidade de pequeno porte do estado do Amazonas. E o Instituto de Proteção do Amazonas informou hoje que vai apurar os possíveis danos ambientais causados pelo acidente entre um barco que transportava combustível e uma balsa no último sábado. Foi no Paraná da Eva, em Itacoatiara. Das seis pessoas que estavam na embarcação, duas morreram. A Marinha também abriu uma sindicância para investigar as causas do acidente. Em instantes, você vai ver a arte de colecionar. A gente mostra que muitos objetos ajudam a resgatar memórias. Os detalhes já já. A gente mostra que muitos objetos ajudam a resgatar.